Oi, vem cá. Você sabia que a anemia falciforme tem maior incidência na população negra? E que ela pode ser identificada por um exame bem comum, conhecido como teste do pezinho? Bom, a anemia falciforme é a doença genética e hereditária mais comum no Brasil e no mundo. Ela causa a destruição crônica das células vermelhas do sangue, fazendo com que a pessoa doente sofra dores intensas na parte óssea e também na região da barriga. Para você entender mais sobre essa doença, nós preparamos uma lista com seis curiosidades. Vamos lá? 1. A anemia é causada por uma mutação no DNA, que no lugar de produzir hemoglobina A, produz uma chamada S. Então, se uma pessoa recebe um gene do pai e outro gene da mãe que produz hemoglobina S, ela terá um padrão genético chamado SS, causador da anemia falciforme. 2. Agora, se uma pessoa receber um dos pais, o gene para hemoglobina S e outro para A, ela não terá doença, mas o traço falciforme. Mas pode ficar tranquilo. O traço não é uma doença, não é grave e muito menos contagioso. 3. A doença tem grande incidência entre pretos e pardes, mas também pode ser encontrada na população branca com afrodescendência. 4. A anemia falciforme recebe esse nome porque as hemácias da pessoa doente possuem formato similar a uma foice. Normalmente, as hemácias de uma pessoa comum apresentam-se no formato arredondado mesmo. 5. O diagnóstico da anemia falciforme é simples e pode ser feito pelo SUS, logo no nascimento do bebê, por meio do exame do pezinho ou pelo exame de sangue chamado eletroforese de hemoglobina, em crianças, jovens e adultos que não fizeram o teste ao nascer. 6. Após o diagnóstico da doença, o acompanhamento médico é feito durante toda a vida. E sabia que só aqui na capital existem 9 centros de referência para a doença e atendimento para adultos e crianças? Os nomes estão aqui na descrição. É isso! Me conta aqui embaixo se você já conhecia a anemia falciforme e até o próximo Sua Saúde em Dia!